Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em color e solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz Nos diz o gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Meus pais o amor que te me recebe E hoje posso dar livre Infeliz céu cheiria na cor Que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Seguros feitos Sinos trilham A infância terço Terço Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo Vai queimar Pra você guardei o amor Que nunca soube Dar o amor Que te vivi Sem me deixar Sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir E acolher O que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No x do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo Vai queimar Vai queimar No longe Não 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 Sim Em Ananananana Ananananana Anananana Anananve Anananana